Música Em um mar de rosas, todos querem viver A vida é caprichosa, quer enganar você Nem tudo são flores, as flores tem espinhos As dores te lapidam e moldam seu caminho Em um mar de rosas, todos querem viver A vida é caprichosa, quer enganar você Nem tudo são flores, as flores tem espinhos As dores te lapidam e moldam seu caminho Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz E quanto mais a gente espera ser feliz Mais as cagadas da vida aumentam mais Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Sempre tentando encontrar amor e paz Mas as cagadas da vida aumentam mais Adube a sua alma e a vida com cagadas Mas precisa de calma pra semente ser germinada Adube a sua alma e a vida com cagadas Mas precisa de calma pra semente ser germinada Cagadas da vida com cagadas Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Eterna busca de ser feliz Mas as cagadas da vida aumentam mais Cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz Na busca de prazer e algo mais Mas as cagadas da vida aumentam mais Adube a sua alma e a vida com cagadas Mas precisa de calma pra semente ser germinada Adube a sua alma e a vida com cagadas Mas precisa de calma pra semente ser germinada Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz Na espera de tentar ser feliz Mas as cagadas da vida aumentam mais Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Na busca de um prazer a mais Mas as cagadas da vida aumentam mais Mas as cagadas da vida que a gente faz Mas as cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz